Chegou o tubarão Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda novinha Que hoje tem revoada Vai ter transa louca Vai ter tapa na cara Acorda novinha Que hoje tem revoada Vai ter transa louca Vai ter tapa na cara Não sei mais Pra onde ir Já que A noite foi Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi Acorda novinha Que hoje tem revoada Vai ter transa louca Vai ter tapa na cara Acorda novinha Que hoje tem revoada Vai ter transa louca Vai ter tapa na cara Acorda novinha Chegou o tubarão O brendado nos paredões Acorda novinha Que hoje tem revoada Vai ter transa louca Vai ter tapa na cara Acorda novinha Que hoje tem revoada Vai ter transa louca Vai ter tapa na cara Chegou o tubarão O predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão Aí papai Tá ligado né Assim ó Assim ó Terminei meu namoro E agora tô sozinho Eu juro que tentei Não ir pra esse mau caminho E agora que eu tô sozinho Toda zela eu vou pegar Tô cheio de piranha Querendo me dar E agora que eu tô sozinho Se o mau caminho Cheio de piranha Pra foder comigo Agora que eu tô sozinho Se o mau caminho Cheio de piranha Querendo me dar E agora que eu tô sozinho Se o mau caminho Cheio de piranha Pra foder comigo Agora que eu tô sozinho Se o mau caminho Cheio de piranha Querendo me dar E agora que eu tô sozinho, em cima o caminhão Cheio de piranha, e ha 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 Chegou o topar o pedaço É boa experiência Terminei meu namoro e agora tô sozinho Eu juro que tentei, não ir pra cima o caminho E agora que eu tô sozinho, todas elas eu vou pegar Tô cheio de piranha, querendo sentar E agora que eu tô sozinho, em cima o caminho Cheio de piranha, pra foder com tudo Agora que eu tô sozinho, em cima o caminho Cheio de piranha, querendo sentar E agora que eu tô sozinho, em cima o caminho Cheio de piranha, pra foder com tudo Agora que eu tô sozinho, em cima o caminho Cheio de piranha, querendo sentar E agora que eu tô sozinho, nesse mau caminho, cheio de piranha, querendo Chegou o tubarão, bebê, e-ha-ha-ha Em nome da ProTura 2S, Fulminha Produções, explodiu Chegou o tubarão, o presado dos paredões, e-ha-ha-ha-ha Volta o tubarão pra bater no paredão aí, papai Tá ligado, é? Assim, ó, assim, ó Caliga, safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar, do escurinho Tô de pente alongado e comigo, ó, de fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fude no escurinho E ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim, tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Isso é o tubarão pra bater no seu paredão aí, papai Atualiza o teu pendrive Harrison CDs Repotentes Falou, paredão, cara, festa, pare de drogadinha Golapada, subpreção e coça pra gadinha Tamo junto Caliga, safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar, do escurinho Tô de pente alongado e comigo, ó, de fininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fude no escurinho E ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinha fininha Assim, tu me fez vazar, baby Tu me fez vazar, baby Chegou o tubarão O predador dos faredões Inunda pro todo o Zé Fim Com produções Explodiu, hein Chegou o tubarão O predador dos faredões Bota o tubarão pra tocar no faredão, aí papai Tá ligado, né Assim, ó, assim, ó E vem ruivinha e vem loirinha Tem que dançar assim O tubarão que tá lançando nesse pique gostosinho Essa aqui é a nova trend Tu joga de ladinho Na pegada do tubarão Eu sei que elas gostam assim Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Tá banhando, tá lançando É só pra pôr pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando É só pra pôr pra minha nozinha Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate É só pra pôr pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando É só pra pôr pra minha nozinha Tá banhando, tá ligado, né Tá banhando, tá lançando É só pra pôr pra minha nozinha Sou um bebê de gostosinho Gosta, 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 gosta Sou um bebê de gostosinho Gosta, 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 gosta Isso é o tubarão pra bater no seu paredão, aí papai A tua lista é teu pendrive É, ah, ah, ah Alô, paredinha do guardinha Paredão, eu quero é festa Colapada, coça, pancadinha Sandeiro, pressão, pujo, trem Assim, ó E vem ruivinha E vem loirinha Tem que dançar assim O tubarão que tá lançando Nesse pique gostosinho Essa aqui é a nova trend Do joga de ladinho Na pegada dos havaianos Eu sei que elas gostam assim Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Tá banhando, tá lançando É só pra pôr pra minha nozinha Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Tá banhando, tá lançando É só pra pôr pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando É só pra pôr pra minha nozinha Sonebite gostosinho Segundo o barão O predado dos paredões Em nome da produtora 27 Vem com produções Explosiu, hein Sonebite gostosinho Sonebite gostosinho Estourou Chegou o barão O predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão Aí papai Tá ligado, né? Tá ligado, né? Assim ó Assim ó O barão estourado Comedor de piriguete Ao dia eu passo Eu sei que elas conhecem Fala meu nome Tá na Bahia Que a Jogona conhece Fala meu nome Lá em João Pessoa Que as morena conhece Fala meu nome Lá no Elipa Cacho de Piranha conhece Fala meu nome Do Duz do Zinga Cacho de Piranha conhece Fala meu nome Lá na Marconi Cacho de Piranha conhece Vários contatores do WhatsApp Bara ou noite a noite direct Vários contatores do WhatsApp Bara ou noite a noite direct Isso é o tubarão batendo seu paredão aí papai Atuados é o teu pendrive Alô DJ Pio Pio também Jornal da divulgações DVCDs Natan Silva E atualizações Vamos junto O barão estourado Comedor de piriguete Ao dia eu passo Eu sei que elas conhecem Fala meu nome Lá na Bahia Que as Negona conhece Fala meu nome Lá em João Pessoa Que as morena conhece Fala meu nome Lá no Elipa Cacho de Piranha conhece Fala meu nome Lá no Doze do Zinga Cacho de Piranha conhece Fala meu nome Lá na Marconi Cacho de Piranha conhece Vários contatores do WhatsApp Bara ou noite a noite direct Vários contatores do WhatsApp Bara ou noite a noite direct Vários contatores do WhatsApp Bara ou noite a noite direct Fala meu nome Lá no Elipa Cacho de Piranha conhece Fala meu nome Lá no Doze do Zinga Cacho de Piranha conhece Fala meu nome Lá na Marconi Cacho de Piranha conhece Vários contador, não sabe o barão, a noite entrou direto Chegou o tubarão, o predador dos paredões Em nome da Produra 2F, make Produções Estou viu hein Chegou o tubarão Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né, assim ó, assim ó Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Quer sentar no tubarão, o predador de perereca Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Vem aqui, brota na base que eu vou comendo a pepeca Que eu vou, que eu vou, eu amei sua perereca Vem só me vê, eu amei sua perereca Que eu vou, eu amei sua perereca Que eu vou, eu amei sua perereca Que eu vou, eu amei sua perereca Vem som de CDs Geu vou, geu vou, geu vou, eu amei sua perereca Boa suntem, vai, vem ele Isso é o tubarão batendo seu paredão, aí papai Atualiza teu pendrive Alô Carreta RR, Carreta Osbrito, paredão do guardinha Nossa pancadinha, essa depressão, tamo junto Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Quer sentar no tubarão, o predador de perereca Vem novinha rabuda, vem novinha sapeca Vem aqui, brota na base que eu vou comer tua pepeca Que bom, que bom, homem sua peleca Que bom, que bom, homem sua peleca Que bom, que bom, homem sua peleca Chegou o tubarão, o predador dos paredões Inunda produra 2F, vem com produções Explodiu, hein? Chegou o tubarão Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão malucado no paredão aí papai Tá ligado, né? Assim ó, assim ó Unidonite, eu escolhi você Vou te levar pro outro mundo que eu sei que cê vai querer Vem aqui ruivinha, sua safadinha Vou fazer você sentar, sentar, sentar por cima Tá arranjado, senta, 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 senta Mas entra, senta, 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 senta Mas entra por cima da pica Tá arranjado onde chata bandida Mas entra por cima da pica Tá arranjado onde chata bandida Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão malucado no paredão aí papai Atualizou o teu pendrive Tá ligado, né? Assim ó, assim ó Unidonite, eu escolhi você Vou te levar pro outro mundo que eu sei que cê vai querer Vem aqui ruivinha, sua safadinha Vou fazer você sentar, sentar, senta na pica Tá arranjado, senta, 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 senta Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, por cima da PIP, tá rajado onde chato a bandida Vai senta, por cima da PIP, tá rajado onde chato a bandida Chegou o tubarão, em nome da produtora do Izef, bem produções, explodiu, hein? Chegou o tubarão Chegou o tubarão O predador dos paredões Volta o tubarão pra tocar no paredão aí papai Tá ligado né? Assim ó, assim ó Essa mulher fica tão linda quando tá irritada A briga me xinga e pede tapão, tapão Tapão na rabo, a potência que ela senta Não é qualquer o que aguentar não Vai mulher, vem senta, tudão Vai mulher, vem senta, tudão E a potência que ela tem jogando esse botão no chão Vai mulher, mulher A bola forte, olha pra trás com tesão do seu marido Vai mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse botão no chão Vai mulher, mulher A bola forte, olha pra trás com tesão do seu marido Vai mulher, mulher É tão linda quando ela fica irritada De cara fechada Isso é o tubarão pra bater no paredão Chegou o tubarão, o predador dos paredões É isso, vamos ceder Bebê potência Assim ó, essa mulher fica tão linda quando tá irritada A briga me xinga e pede tapão, tapão Tapão na rabo, a potência que ela senta Não é qualquer um que aguentar não Vai mulher, vem senta, tudão Vai mulher, vem senta, tudão E a potência que ela tem jogando esse botão no chão, vai mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse botão no chão, vai mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse botão no chão, vai mulher, mulher E a potência que ela tem jogando esse botão no chão, vai mulher, mulher, mulher Chegou o tubarão, o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paledão aí papai Tá ligado né? Tá ligado né? Alô, chão, não tá divulgações? DJ Pipir também Fuga CDs, SP CDs e DM CDs Como o Jô tem O tubarão que tá lançando esse hit Que é chiclete com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Vou te hipnotizar e o que eu mando a tua obedece Vai novinha desce Vai novinha desce Isso é o tubarão lançando hit Que é chiclete com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Vem quicar no tubarão sua gostosinha pirigueta Vai novinha desce Vai novinha desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tua obedece Vai novinha desce Vai novinha desce Com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Isso é o tubarão batendo seu paledão aí papai Atualiza teu pendrive Alô carreta os grito Alô carreta os grito Gol do pânico e carreta RR Tamo juntem Assim ó O tubarão que tá lançando esse hit Que é chiclete com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Vou te hipnotizar e o que eu mando a tua obedece Vai novinha desce Vai novinha desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tua obedece Vai novinha desce Vai novinha desce Isso é o tubarão lançando hit Que é chiclete com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Vem quicar no tubarão sua gostosinha pirigueta Vem quicar no tubarão sua gostosinha pirigueta Vai novinha desce Vai novinha desce Vou te hipnotizar e o que eu mando a tua obedece Vai novinha desce Vai novinha desce Com essa flauta envolvente E as novinhas enlouquecem Chegou o tubarão O predador dos paredões E não dá pro todo a dois F Nem com produções Explodiu hein Chegou o tubarão O predador dos paredões Na festa das gostosas eu passei foi de radim Trajado de lacoste a safada gosta assim Fica logo excitada quando viu não vi presença Todo doida pra seitar na minha porta bele Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no vinho Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando no vinho Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no vinho Harrison CDs Chegou o tubarão, o predador dos paredões Alô DJ Piu Piu, então é Jornal divulgações, divulga nós Assim ó, na festa das gostosas Seu passeio foi de radim Trajado de lacoste, a safada gosta assim Fica logo excitada quando viu no fim Presença tudo doida pra sentar Da minha porta um quarenta Eu fico toda escritada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no fim Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Eu fico toda escritada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Isso é o tubarão pra tocar nos paredões aí papai Atualiza o teu pendrive